Galo pintado de preto, um gigante feipira. Esse galo é bonito, eu acho esse galo bonito. Aquele pintado é filho dele, né? Até pouco de um menino está vendendo sorvete? Deixa eu passar para cá. Deixa eu filmar o galo aqui. É neto, né? Neto do galo lá. Direto galão, velho meu. Aí, ó. Olha que galo pintado e ajeitado. Embarcador. Vá com o leiteiro aí, ó. Vai, pode ir. É isso aí, pessoal. Mais um vídeo aí. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Tchau. 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 Tchau.